Silvana, agora olha essa, a polícia prendeu um homem acusado de estuprar e roubar uma mulher em Guapimirim, olha que covardia. E detalhe, Faixa, o encontro foi marcado pelas redes sociais, porque ele usou um perfil com foto falsa, tudo falso, para atrair a vítima, é muito perigoso. Olha aí, Luana Alves está ao vivo, é uma covardia, sem tamanho crime, que já é covarde, com ainda esse, vamos dizer assim, esse reforço de você estar enganando, você quer criar algo que não é, que não existe, justamente para pegar a pessoa. E aí, Luana, vai olhar o perfil, era um homem perfeito, né? Perfeito, né? Mas a gente sabe que perfeito, perfeição não existe, era um perfil fake, ele usava um perfil fake para atrair essa vítima, uma mulher de 22 anos, e ele foi preso, segundo a polícia, por estupro a essa mulher de 22 anos. A gente tem foto dele para mostrar aí para vocês, é o Fabrício da Silva Santos, de 29 anos, a mulher moradora de Duque de Caxias, o Fabrício de Guapimirim, marcou o encontro com ela, se aproveitando aí desse falso perfil na internet. Só que logo que ele encontrou com a vítima, ele a abraçou e a polícia civil teve acesso às imagens da câmera de segurança, onde mostram o Fabrício abraçado com ela, mas foi numa tentativa aí de mostrar algum grau de intimidade. E para ela, ela contou depois que ele a ameaçou de morte, para que ela não gritasse, para que não chamasse atenção de forma alguma. Então, o Fabrício levou a vítima para a cachoeira do bairro Cotia, e lá ele consumou o estupro. E ainda roubou o celular da vítima, da mulher de 22 anos, que claro, ficou muito abalada, e imediatamente registrou o caso. Registrou o caso na 67DP, que é a delegacia de Guapimirim. Ela precisou ser levada para o hospital municipal, que fica bem pertinho ali da delegacia, foi medicada, tomou tranquilizantes, e aí a polícia começou o cerco ao Fabrício. Descobriu onde ele mora, ele mora em Guapimirim, fez um cerco, polícia militar, batalhão de choque da polícia militar também, pessoal da delegacia de Guapimirim, fez um cerco até a casa do Fabrício, que tentou fugir pelo matagal nos fundos da casa dele, rolou uma ribanceira, mas a polícia conseguiu fazer essa prisão. Então, ele vai responder aí, segundo as investigações, o relato da vítima vai responder por estupro, mas a gente reforça aqui, né, muito cuidado com quem a gente se relaciona, com quem a gente conhece pela internet. Faxial Silvana.